em casa, ele estivesse usando o Lucas Zen. Mas como o Renato, pela experiência, pelo bom passe, por ser um jogador cerebral, de cadenciar o jogo, de fazer com que a sua equipe jogue, então o Botafogo hoje vai perder um pouco, certamente, pelo dinamismo do garoto, que realmente é um grande marcador, mas vai ganhar exatamente na hora que tiver a posse da bola. Tudo pronto para começar o jogo aqui em Porto Alegre. 20 graus, a temperatura no domingo extremamente agradável, embora nublado, faltou aquele solzinho para o cenário ficar ainda mais bonito. Paulo César Oliveira tomando as últimas providências, o Botafogo vai dar o pontapé de início, em jogo a liderança para o Botafogo, a estrega de Renato comandando o seu time do coração, diante de sua torcida, estreou contra o Atlético Paranense, empatou jogando em Curitiba, autoriza Paulo César de Oliveira. Bola rolando, está valendo, é um grande clássico para você. Todo de branco, ou de camisas e calções brancos, o time do Botafogo e o Grêmio com o seu uniforme principal, camisa tricolor, calção negro e meiões brancos. Isso, faltou dar um detalhezinho a respeito da troca do Kleber com o Barcos. Olha o Vargas, recebeu na direita, se mandou, chega a Dória, se antecipa, joga pela linha de fundo. Kleber, que entra, portanto, no lugar do Barcos, o argentino que sentiu um desconforto muscular. É, uma característica um pouco diferente, né? Apesar do Kleber jogar também enfiado, mas o Kleber tem um pouco mais de habilidade. É um guerreiro também naquela posição. Perde um pouco no jogo aéreo, que é o forte do Barcos. Zé Roberto vai para a cobrança do escanteio, você vê exatamente o Kleber, chamado de gladiador, exatamente pela entrega que ele tem em campo. Souza na primeira trave, o levantamento, ele dá para fazer o corte. O Vitinho jogando essa bola pela linha de fundo. Perdão, foi o Rafael Marques, meu, que tocou na bola. Rafael que volta pelo fato de ser um dos mais altos do time, tem 1,90m, está sempre ali na primeira trave. De novo, Zé Roberto, levantamento. De novo, o Rafael Marques. Aí está jogando agora sim com o Vitinho. Vitinho protege do lado esquerdo, o Pará está na marcação lateral, o que favorece o time do Botafogo. Simultaneamente estão jogando Vitória e São Paulo, no Barradão, em Salvador. Mais uma vez aí o Renato Portaluppi, chovendo agora em Porto Alegre. Chegou a chuva. Eu pedi cho, chegou, foi chuva de uma vez. Talvez assim chegue também o frio, que afinal de contas chegou a fazer calor ontem em Porto Alegre. Temperatura bateu 28 graus em Porto Alegre, em pleno inverno. O Alto Ori está estreando lá no Barradão, dirigindo o São Paulo. Tem estreia também do Wagner Mancini, como técnico do Atlético Paranaense, no Atletiba. Clasico Atletiba em Curitiba. Aí Vitinho. Entrou o chute de longe, agora acabou explodindo no Bressan. Vai sobrar na direita com o Lucas. Vem o Kleber. Vai cair atrás para o Alex Telles. Dá um chutão para o ataque. Vai brigar lá o Chileno Vargas. Ele e o Bolívar. Toque de cabeça do Bolívar. Lateral, favorecendo o Grêmio do lado esquerdo. Aí já recebe o Zé Roberto. Entrou a jogada com o Kleber. Mais um lateral. Aí no detalhe o Marcelo Matos. Esse é o zagueiro Bressan, tem apenas 20 anos. E aí mais uma vez o Kleber, que quase foi para o Santos, mas era uma negociação por empréstimo. E o Kleber não quis. Ele gostaria de sair em definitivo. E hoje ele completa o sétimo jogo pelo Grêmio. Ou seja, não poderá mais ser negociado. Não poderá mais atuar. Bola com o Zé Roberto. Levantamento. Chegou o Renato para fazer o corte. Bola sobra no meio com o Rafael Marques. Tentou para o Sidorff. Aí ajeita no Rafael Marques. Como eu disse, negociado. Claro, pode ser negociado quando ele quiser. Aqui no Brasileirão, atuando sete partidas por um time, você não pode jogar por uma outra equipe no mesmo campeonato. E a falta sobre o Elano. Ficou assim, sobre o Kleber. Ficou sentindo ali o choque. Vamos ver de novo. Olha, com o Marcelo Matos. O juiz marcou a falta. E a gente revê por uma outra câmera a chegada do Marcelo Matos. Mas ele tem encostado. É uma espécie de uma ajoelhada na coxa do Kleber, o Marcelo Matos. O juiz marcou a falta. A falta foi clara, Marcílio? A falta foi clara. A advertência verbal ficou de volta a mão. Bola parada para o Elano. É sempre uma força do Grêmio. A bola parada do Elano. Tem um chute direto. Tem a jogada ensaiada. Você vê lá do alto. Toda a preocupação da defesa do Botafogo. O Elano se prepara para fazer a cobrança. Zagueiro Werley. Ele fez muitos gols com a camisa do Grêmio. Já fez 11 em 76 jogos. Vai o Elano para a bola. De pé direito ele faz o levantamento. E a bola passa por todo mundo e vai pela linha de fundo. É aquela bola sempre muito perigosa do Elano. Olha só. É um chute que vem cruzado. Essa não teve aquela quicada antes. Que não é muito mesmo a característica do Elano. Normalmente ele manda na direção do gol. Porque se aconteceu o que aconteceu. De passar direto para criar confusão para o goleiro. Né, Júnior? Essa é a ideia, Luiz. Ou então qualquer companheiro dá aquela casquinha. Dá aquele desvio. E aí o Kleber. O Grêmio recupera. Tocando para o Zé Roberto. Vargas pedindo. Elano também. Levantamento. A bola passa para o Sidorff dominar. Domina com estilo holandês. Aí o camisa 10 do Botafogo. Gória. De primeira na esquerda para Júlio César. Aí Renato. Jogou muitos anos no Santos. Depois muitos anos no Sevilla. Uma característica da vida do Renato, né? Jogando poucos times. Jogando poucos clubes. E sempre muitas partidas. Mais uma vez aí o Sidorff. Jogada com o Vitinho. Tem velocidade o Vitinho. Arranque. Tocando. Ajeitando. O cruzamento do Nogueiro. Vem para o chute. Sobre o gol do Renato. O Renato pegou de primeira uma bola difícil. E ao mesmo tempo o risco de acertar quem está botando o pé ali. Olha o cruzamento do Rafael. Veja como chega o Renato pegando de primeira e pegando bonito. Uma jogada muito bem trabalhada, Luiz. Desde aqui de trás, né? Com a saída do Dória. Jogando de primeira até a chegada do Renato. O Grêmio pode ter um problema, Luiz. Sim, dos homens da frente, né? O Elano, o Vargas e o Kleber. Não deu a ajudada aos três homens de mim. Porque o Botafogo concentra mais gente ali no meio. É a chegada do Júlio César. Mais atrás no Dória. Tentou sair jogando o Pará. Recupera para o Grêmio. Aí tentou levantamento para o Kleber. De novo o Dória. Marcelo Matos. Ele e o Elano. O Elano encostou no corpo do Marcelo Matos que já havia saltado. Aí o cara se desequilibra. O Júlio estava pertinho e marcou a falta. O jogador no ar. Ele perde completamente o tempo da jogada que eu ganho encostado. A falta tem que ser marcada mesmo que seja de leve. Outro jogo paralelo. Corinthians e Atlético Mineiro jogando no Pacaembu. O Corinthians mesmo tendo na quarta-feira a decisão da Recopa contra o São Paulo. Está usando o que tem de melhor. E o Atlético que quarta-feira começa a decidir a Libertadores. Poupando seu time titular. Lodeiro. Em cruzamento. Para o Vitinho. Pará subiu. Agora vai sobrar com o Júlio César. O César domina. Cruzamento. Muito forte. Passando por todo mundo. Chegou para tirar essa bola de dar o Edlin. Bola só para no Nicol Matos. Ajeitando para o Vitinho. Vitinho tentou para o Lodeiro. Uruguai arrancou. O Lodeiro dominou. Tentou cruzar. E caiu o Lodeiro. O Lodeiro se livrou da marcação. Fez talvez o mais difícil. Ele é canhoto. Olha, vamos ver de novo a jogada. A bola vem do Souza. O Lodeiro divide com o Alexi Teles. O Lodeiro ganha e depois fura. Jogadores do Grêmio chegaram a reclamar de uma falta do Lodeiro sobre o Alexi Teles. Jogada foi normal, Marcílio? Foi normal. O jogador do Grêmio reclamaram falta do Lodeiro. O Lodeiro reclamou um pênalti do Brunçal. Não aconteceu nada. O Lodeiro fez cinco minutos. Todo ele legal do início ao fim. O Lodeiro se precipitou, né, Luiz? Porque ele já tinha, como você disse, conseguido o mais difícil, né? Ele poderia ter ficado em pé, mesmo com a bola do seu pé direito. E o pé direito ceguinho do Lodeiro. Daqui a pouco a gente vai numa outra câmera buscar talvez um outro detalhe desse lance, dessa bola dividida lá do Lodeiro com o Alexi Teles. Seis minutos de bola rolando no primeiro tempo. É comecinho do jogo. Vai esquentando o jogo em Porto Alegre. Souza. Faz a jogada buscando o Kleber. Subiu o Bolívar. Ela fica com o Renato. Renato se está jogando com o Lucas. Lucas recebe do lado direito. O Lodeiro está jogando muito, não só no Campeonato Brasileiro, mas ao longo de toda a temporada. Ao lado do Sidorfer, que tem sido um dos destaques do time do Botafogo, né? O Felipe Gabriel, que talvez fosse o jogador mais cerebral do time, foi negociar. Está jogando fora do Brasil. E o Botafogo não trouxe lá, digamos, um jogador específico para substituir o Felipe Gabriel. Aí o Júlio César. Tocando atrás do Dória. Marcelo Matos. Zé Roberto vem na marcação. Levou a melhor o Zé Roberto. Uma penteada na bola. Passa o pé sobre a bola o Zé Roberto. Parar na direita se movimenta. Kleber vai para a boca do gol. Ele tocou. Boa bola para o Kleber. Kleber devolveu para o Zé Roberto. Chega rasgando o Vitinho. E a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Jefferson. O lance do Lodeiro a gente vai ver de novo, olha. Vamos ver de novo, olha. Olha ali. Tem um puxão na camisa do Lodeiro. Chegou a ser um puxão suficiente para que o juiz marque o pênalti. Nada. É o puxãozinho. Ele segue dois, três, quatro passos. Com o domínio da bola. Equilíbrio completo. E aí depois se desequilíbrio e cai. A bola toca no pé esquerdo dele. Na hora dele bater com a direita. Foi por isso que ele fura. Quando ele foi botar o pé de apoio. O pé de apoio deu uma desviadinha na bola. Traiu completamente o Lodeiro. Lucas. Renato. Matou para o Sidorff. Tentou virar o jogo de primeira de canhota. Acabou virando errado ali o Sidorff. Deu uma olhadinha. Os ódio de Oliveira está ali. Já está usando uma capinha para se proteger da chuva. Renato Gaúcho, por sua vez, está ali tranquilo. Se levantando do banco e do limite da sua área técnica. Os técnicos participando do jogo. E nos jogos do Badafogo, toda vez que chove, os óculos de Oliveira tomam a mesma medida. Pede um bonezinho para proteger as lentes dos óculos da chuva. Ah, está certo. Não pode perder a visão do jogo. Muito bem. O jogo de Oliveira. O bonezinho, então, para proteger o par de óculos. A gente está vendo a chegada do Vargas no Lucas. E o Lucas, com estilo, dominou. E, na sequência, arrumou o lateral. Ali o Sidorff orientando os companheiros. A bola arremessada para o Rafael Marques. Tentou de cabeça para o Lodeiro. Aí o Uruguai o domina. Acabou perdendo. A recuperação do Adriano passou errado. O Sidorff tocou para o Rafael Marques. Mais atrás para o Lodeiro. Chega na recuperação o Adriano. E um carrinho para fazer o corte volante. O Adriano treinou a semana inteira. Não entre os titulares, né? Havia uma dúvida se ele teria condição de jogar ou não. Mas, no último treino, acabou participando. E ganhou a condição de titular do time. E o Zé Roberto sentindo um probleminha ali na perna esquerda. A gente está revendo a chegada do Lodeiro. Um acertou o tornozelo. Vamos ver se é o tornozelo ou o seu calcanhar. É, um pouco do calcanhar, um pouco do tornozelo esquerdo do Zé Roberto. Diga. A rigor com bola, o Adriano fez apenas um treino com o restante dos colegas. E o resto ficou se preservando por um problema muscular. Cidolfo orientando os companheiros. E a cobrança de falta do Alex Tennis. Levantando para o Kleber. Faz o domínio o Kleber. Dória está na marcação, o Elano pediu. Colou para o Elano, clareou para o pé esquerdo. Marcado na hora certinha, Vitinho ajudando. E na sequência, Bolívar sai jogando para o Botafogo. Tocando no Vitinho. Aí tem velocidade o Vitinho. Cimando o Vitinho, dá uma pedalada, bateu para o gol. Jogou o som do gol do Dida. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. E daqui a pouco, no Fantástico, Anderson Silva revê a fatídica luta. Tenta explicar a derrota e comenta as acusações de que o resultado foi combinado. É no Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão. Renato para Lodeiro. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo. São Paulo com o Aloysio. Abre o placar na estrega de Paulo Autori, jogando no Barradão em Salvador. 1 a 0, portanto, para o São Paulo sobre o Vitória. O Lodeiro. Tentou a jogada para o Rafael Marques, marcado pelo Werling. Olha o espirrada, vai ficando no meio com o Adriano. Aí Kleber. Elano se manda do lado direito. Vargas do lado esquerdo. Passa o Pará. Kleber viu bem. Tocou para o Pará. Acompanhou perfeito o Vitinho. Papel tático importante, né? Jogadores que atuam. Exatamente mesmo. Na beirada do campo tem que voltar, né, Júnior? Aí o Kleber mais uma vez. Vai tentar para o gol. Bateu bonito. O Jefferson segura firme. É, o Kleber tem recursos técnicos. Você não passa depois de um chute de canhota. É, completamente diferente do Barcos, né, Luiz? Ele sai da área para jogar e sabe jogar, né, quando tem essa bola nos pés. A respeito da volta do Vitinho é importante. Se não, acontece a mesma coisa que pode acontecer com o Grêmio se por acaso um dos três da frente não voltar para ajudar. Vai ficar com o homem a menos no meio. Aí o Bressan fazendo o levantamento para o Alex Teles, do lado esquerdo. Aí para cima da marcação do Lucas. O lateral que favorece o time do Grêmio. Vai lá o Teles na cobrança. É outro garoto, formado no Juventude aqui da Serra Gaúcha de Caxias. O Alex Teles. Já arremessando. Faz a jornada pela esquerda. Brigou o Kleber, tocou no Teles. Faz o drible. Vai para a linha de fundo. Pintou cruzamento para o Vargas. Gol do Grêmio! E é de Vargas, número 17. Pegando de primeira. Um giro bonito. Para o fundo da rede, para estufar a rede do Botafogo. Sem deixar a bola cair. É o segundo do Vargas no Campeonato Brasileiro. Um direito a coraçãozinho e tudo. Eduardo Vargas. Um para o Grêmio, zero para o Botafogo. Finalização de quem conhece, Júnior. Além de um cruzamento também excelente do Alex Teles. Fizeram boa jogada por aquele lado ali. Detalhe. Que o Dória ficou, talvez pela juventude, falta de experiência. Olhando a bola. Não marcou o adversário. Mas a finalização foi muito boa, Luiz. De primeira é difícil pegar aquela bola. Brigou o Júlio César. Ganhando para o Botafogo. Chega a Bressan. Em sequência, o Erle completa. Você achou que o Jefferson falhou, Júnior? Você disse que é difícil. Muito, muito perto, Luiz. Ali a capacidade de reação, às vezes, não dá essa possibilidade para o goleiro. E o bola em profundidade para o Souza. Vai chegando o Júlio César. É Souza. Tentou fazer o corte. Bateu de direita. Mas explodiu no corpo do Júlio César. Do ponto de vista ofensivo, tanto o Souza do lado direito como o Zé Roberto do lado esquerdo estão se aproximando muito do ataque. E agora fica aquela questão do Elano. Especialmente fazer a recomposição no meio para o Grêmio. E se encontrar na proposta do jogo do Renato. Para ficar equilibrado, né? Porque o Renato joga, de certa forma, com uma boa dose de risco. Ainda mais jogando dentro de casa. Não para de cantar o torcedor do Grêmio. E o Zé Roberto vai roubando. Se mandando. Vargas foi pelo meio. Ele tocou. Mais atrás do Elano, que pega forte de fora da área. Acabou isolando o Elano. Globo, a gente se liga em você. Skol. Novas garrafas que viram objetos de decoração. Torcedora do Grêmio soltando o grito. Comemorando o gol marcado pelo Vargas. E daqui a pouco no Domingão do Faustão tem as surpresas do quadro. Quem está mentindo? E tem muita alegria e diversão. Domingão do Faustão. Seis da tarde. Botafogo vai se mantendo em primeiro. Não pode passar o Botafogo ao Curitiba, por exemplo. Que está jogando o clássico contra o Atlético. E o Grêmio vai para a quarta posição. Entrando no G4. Com essa vitória parcial aqui na arena. Sidorff. E o Sidorff. Dominando. Fazendo levantamento. Casquinha do Bodeiro. Chegou bem o Bressan. Ela vai ficar no meio com o Kleber. Reclamou de falta. Mas o César Oliveira entendeu que não houve nada. E agora vai saindo da lateral para o Grêmio. Ali na direita. Souza. E paravam chegando para fazer a cobrança. Aí você viu o Pará. Esse é um Moicano extremamente caprichado. No camisa 2 do Grêmio. Chuva vai apertando. O Gramado vai resistindo bem. O Gramado. O estádio foi inaugurado um pouquinho antes da época. O Gramado não estava pronto em dezembro do ano passado. Pois ele sofreu um pouco. E agora aos poucos ele vai chegando ao ponto ideal. Digamos assim. Drenagem é perfeita. Essa água aí não vai fazer a menor diferença do ponto de vista de Gramado ficar encharcado. O maior problema, Luiz. Era com a iluminação. A falta de sol. Principalmente do lado esquerdo das cabines. Aí o Grêmio teve que aderir a um processo. Artificial de iluminação. Que agora está compensando. São aqueles. São uma espécie de uns. 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 Engradados. Que você tem uma iluminação. Que faz. Que provoca a fotossíntese. Olha a chuva como vai aumentando. E alguns estádios do Brasil já tem. O Botafogo tem um engenhão. Inclusive. Esse equipamento está cedido ao consórcio Maracanã. Para que fosse usado também no Maracanã. E o Grêmio também. A gente chegou aqui com um pouquinho de sol. Né? Duas horas da tarde. O campo já estava praticamente todo na sombra. Então é isso. Os principais estádios do mundo tem esse equipamento. Olha o levantamento lá para o Vargas. Dominou. Chega a Dória bem na cobertura. Estou contra o corpo do Vargas. O chileno vai brigar por ela. De pé direita. Está uma puxadinha lá para a área. Chegou na dividida o Kleber. A bola volta. Zé Roberto e Souza. Melhor para o Zé Roberto. Zé Roberto rolando na direita para o Pará. Pará tem Kleber pedindo lá no interior da área. Também se movimenta o Elano. A bola para o Elano. Elano girou. Tentou para o pé esquerdo. A bola sobra com o Teles. Estou batendo meio que no queixo dele. Recupera Renato. Aí sai jogando com o Vitinho. O Botafogo tenta sair na velocidade. Vitinho na direita. O Lodeiro vem pelo meio. Rafael Matos fica na esquerda. Vitinho tentou o drible. Vitinho é um jogador agudo. Mas o Lodeiro se esforçou. Deu um pique de 20 metros. Saindo do meio para a ponta. E não recebeu. Até porque ele ia receber essa bola. Com uma certa liberdade. Poderia. Poderia não. Deveria. Ter dado a bola ao companheiro. Para depois fazer a jogada corrida. Vitinho já tomou a primeira bronca do Sidófio. De não ter passado a bola desse lance. Um dos jogadores com os quais o Sidófio tem o maior carinho é o Vitinho. Bota a maior fé. Acho que o moleque é. É realmente uma promessa. É uma bronca construtiva para ajudar a crescer o futebol. Tudo bem, né, Kiko? Bronca construtiva. É isso aí. Boa definição. De Kiko Menezes, Glauco Pazza. São os nossos repórteres aqui na Arena do Grêmio. Embaixo de chuva em Porto. Trouxe capa, Kiko? Não, estou abrigado embaixo do banco do Botafogo, que nos receberam muito bem aqui. Que, por sinal, são bancos grandes, né? Glauco também devidamente abrigado para ninguém ficar gripado. Bola com o Zé Roberto. Linda bola para o Elano. Elano bateu para o gol. Jefferson Spalma. Vai jogando o Botafogo. Está aí o Rafael Marques. Saiu com bola e tudo. É lateral que favorece o time do Grêmio. Você vê que na parte ofensiva, Luiz, o Grêmio tem muita alternativa. Principalmente com a entrada dos meias, né? Que eles vêm de trás sem marcação. Fargas, Elano, tentou um chute para o gol. Ainda tem o recurso. O Elano, o Zé Roberto, o próprio Kleber, todos chutam muito bem de fora da área. Essa função do Elano não é a função centralizada mais próxima dos dois atacantes. Te agrada, Júnior? É a única restrição que eu faço, Luiz, é a questão da recomposição, né? Para você, depois eu comprei. Lodeiro. Na esquerda, Rafael Marques. A bola curtinha para o Sidorff. Costurou, levou para o pé direito. Mais um drible do Sidorff e bateu. Gol! Laço de Sidorff! Gol de quem sabe muito! Recebeu na bola curtinha do Lodeiro. Dois dribles. Consciente a finalização para tirar do Diga. E para fazer um golaço em Porto Alegre. Sidorff! Empata o jogo! Segundo dele no Brasileirão. Décimo nono com a camisa do Botafogo. Parece que está meio esquecido, coisa e tal, de repente. São nessas horas que aparecem, realmente, a grande classe do grande jogador, né, Luiz? Você vê que a batida dele foi a batida com a maior simplicidade. Ele não precisou nem usar tanto a força, né? Ele procurou pela posição que lutava. E olha que o Dido é um goleiro grande. Para exatamente tirar do Dido. O grande gol dele. Eu falava a respeito do Elano. A única restrição é a questão da recomposição no meio campo. Somente isso. Porque do meio para frente ele tem todas as condições de ser um dos grandes organizadores do time. Os dois jogaram juntos no Milan um tempão. Por sinal, tanto o Dido. Olha a bolinha aí, tem gol acontecendo. Tanto o Dido quanto o Sidorff. Eles ficaram 10 anos no Milan. Olha, Dinei, centroavante, empata para o Vitória. Um para o Vitória e um para o São Paulo no Barradão. Os gols vão acontecendo na rodada. Já já, show do intervalo. O Batista vai mostrar os lances dos outros jogos, dos jogos paralelos para você. Para ficar 10 anos no Milan, Juana. Você que jogou na Itália, jogou no Torino, jogou no Pescara. Você sabe que o cara tem que ser profissional na acepção da palavra, além de ser bom demais de bola. Dois que ficaram, tem dois que ficaram uma década inteira no Milan. Eu acho que isso é o suficiente para você mostrar o currículo desses dois jogadores. Não é somente ficar 10 anos, é ficar conquistando. Cada um deles tem pelo menos duas ligas de campeão na época. Isso é o currículo. O Sidorff foi campeão em três times diferentes da Liga dos Campeões. Quatro, perdão. Quatro. Três times, quatro vezes. Quatro vezes, três times, é verdade. Quatro títulos em três times. Real, Ajax e Real. Vai lá o Elano para fazer a cobrança. É mais uma bola parada para o Grêmio. Sempre um ponto forte do Grêmio. Pressão, o Elan e os zagueiros. A bola vem, cruzamento. Chega Rafael Marques. Toca de cabeça. O Lodeiro tentou ajeitar na direita para o Lucas. Lucas para o Sidorff. Sidorff domina. Aí já faz o simples, faz o mais fácil. Rola linda para o Lodeiro. O Lodeiro tentou virar para o Vitinho. Chegou bem para fazer o corte. O Souza, o Pará, perdão, tocando de cabeça para o Dida. Mas a gente está falando dessa nova disposição do Grêmio com o Elano. Chegando mais na frente, Júnior. Essa mão escura do Renato. É, é o que eu disse. O problema é só na hora que perde a bola. Quando tem a bola, ele tem essa capacidade. Tem um bom passe. Tem um bom chute. É um jogador que tem uma ótima visão do jogo. O problema é quando perde. Precisa que tenha como aconteceu agora. Todas as vezes que tem um contra-ataque no Botafogo, tem vezes que a gente viu até agora, fica quase que mano a mano. E são jogadores com velocidade. O Vitinho quando puxa, o contra-ataque é bastante complicado. Eu apanhei o microfone rapidinho aqui, porque nós sabemos do histórico do Dida jogando com o pé, né, Júnior? Não é uma boa alternativa jogar com o Dida com os pés. De qualquer forma, o Hélio acabou se... Foi pior que o Dida. Ele foi dominar, não conseguiu. Lateral já cobrado para o Botafogo. Aí o Pará. Aí sobrando no Bolívar. Bolívar de primeira para o Sidorff. Subiu de cabeça, parou na direita para o Lucas. Lucas de novo para o Sidorff. De primeira, que bolão para o Lucas. No fundo, cruzamento, toque do Londeiro para a defesa do Dida. Subiu baixinho, perdeu força para o cabeceio. Mas certamente o toque do Sidorff é que fez toda a diferença na jogada para ser ágil como foi, né, Júnior? E deixar o companheiro numa posição e fazer um passe, não fazer um cruzamento, né? Porque o que aconteceu com o Lucas foi exatamente isso, foi um passe. Bom, Luiz, e só para a gente ter uma ideia da admiração e do respeito conquistados pelo Sidorff nacionalmente, ele chegou hoje ao estádio, veio para o gramado, sentiu o clima e óbvio, vários torcedores quiseram tirar foto, autógrafo dele, e um deles gritou assim, Sidorff, pelo amor de Deus, pega leve hoje, hein? Pegou leve por esse golzinho, é, não, Beto? Ficou um golzinho meio básico fez o Sidorff agora há pouco aqui. Show do intervalo, vai mostrar de novo para você o golaço do Sidorff, está um a um o jogo, Vargas fez primeiro para o Grêmio, o Botafogo vai se mantendo na liderança com o empate. Curitiba também vai empatando com o Atlético no Atletiba, vai indo a 13 pontos o Curitiba, o Botafogo vai indo a 14. Alexi Teles vai lá para fazer a cobrança da falta, canhotinho Teles, apenas o Lodeiro na barreira, vai o Teles, fez o levantamento direto para o Jefferson, segura firme o goleiro. Vamos à participação dos internautas, perguntas, mensagens, a participação daqueles que navegam pela internet e participam das transmissões da Globo. Ex-jogadores como Renato Gaúcho, incorporam melhor a cultura do clube quando se tornam técnicos. O Osnivan, lá da Bahia, de Presidente Dutra. Obrigado, Osni, valeu pela participação. Foi do escanteio, o Júnior vai entrar nessa conversa já, como é importante a identificação. Pode até ampliar, não é só do técnico não, às vezes o estilo do jogador tem que casar com o estilo do clube, para que essa empatia funcione. Vai lá o Sidorff para fazer a cobrança. Aí escanteio para o Botafogo. Os zagueiros Dória e Bolívar se movimentando. O Rafael Marques vem na primeira trave e já recebeu o curtinho do Sidorff. Devolução para o holandês. Aí o Sidorff. Rafael Marques, lateral que favorece o Botafogo. Arremessando, de novo para o Sidorff. Jogou rasgando, tirando essa bola o Elano. A bola ficou no Renato. Vai brigar o Vitinho. Foi o Kleber. Toca de cabeça o Bolívar. Alexi Teres dá um chutão lá para o ataque. E aí o Lucas domina. Bota um pouco de categoria ali e sai jogando na direita. Lodeiro. Tenta fazer a inversão lá na esquerda para o Sidorff. Foi bem o Pará para tirar dali. E aí, Júnior? Essa pergunta do Osnivan. Luiz, a identificação com a instituição é fundamental para qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Jogadores e treinadores e tal facilita muito mais. Rafael Marques, do lado esquerdo. Acabou tocando no Pará. Vai o Erlen. Aí chega rasgando, tirando dali. Chegada do Dória e o lateral que favorece o time do Grêmio. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para co-memorar à vontade. Sai jogando o Lodeiro. De novo na esquerda, Rafael Marques. Está virada lá para o Vitinho, mas o Lodeiro está sentindo. E o Paulo César pegou a falta do Adriano. Está se desculpando aí com o Uruguai. Chegou. E deu um rapa no Lodeiro. Diga. Um pouco do comportamento do Renato. Dispensou a capa. Está completamente encharcado. Pediu apenas o boné. O Renato, que em 2010 e 2011 também passou pelo Grêmio, teve 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Desclassificado na Libertadores e perdeu o Campeonato Gaúcho. Mais uma chegada do Adriano em cima do Lodeiro. Agora o Paulo César entendeu que foi normal. Recuperação do Grêmio. Kleber para o Zé Roberto. Zé Roberto mais atrás ali para o Bressan. Chega Renato. A escorregada do Kleber, o Renato roubou. Tocou no Vitinho. Vitinho tentou para o Lodeiro. Buscava a jogada na direita para o Renato. Passou errado. Bressan trabalhando com o Erle. Passamos de 28 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Erle. Entrou a jogada para o Kleber. O Bolívar acompanhou certinho e tocou para a lateral. Caiu como uma luva no time do Botafogo, o Bolívar. Tão de muitos anos defendendo o Internacional aqui de Porto Aurelio. Aí o Renato. Lodeiro. Tentou de primeira para o Sidorff. Antecipação do Erle. E o lateral favorece o Botafogo. Olha uma notícia para sacudir o atletismo internacional. O show do intervalo vai trazer outras informações. Mas dois dos principais velocistas do mundo. O americano Tyson Gay e o jamaicano Azafa Powell. Estão suspensos preventivamente. Se fora do Mundial de Atletismo por doping. Dois dos monstros das provas de velocidade. O Tyson Gay ganhou do 100 voltas agora. 15 dias atrás. Está explicado. São protagonistas. E o Azafa Powell faz parte do magistral revezamento jamaicano. Olha a bolinha aí. Teve um cartão que a gente vai confirmar já nessa entrada do Adriano sobre o Renato. E Max Biancucci. É o primo do Messi. Vira para o Vitória. Dois a um para o Vitória. E aqui vem o Renato. Tentou o passe para o Sidorff. Chegou para fazer o corte rasgando e tirando de lá o Souza. Bola volta com o Bolívar. O Bolívar toca de primeira para o Vitinho. Vitinho protege. Fez o drible. Mais uma. Chega Bressan. Lateral para o Botafogo na direita. Portanto, Max Biancucci. É o quinto gol do Biancucci. Se iguala ao Diego Forlano Internacional com cinco gols na artilharia do Campeonato. Vitória. Vida para cima do São Paulo. O cartão foi para o Adriano, certo? Exatamente. Dois minutos antes a gente fez uma foto. O Paulo César chamou a atenção. Ele achou que era brincadeira do Paulo César. Foi lá e deu entrada do cartão. É a confirmação do cartão para você, para o Adriano. E sai jogando aí para o Grêmio. Passa não foi muito forte, mas chegou precisa. Bora no Kleber. Vai jogando o Gladiador. Passa errado no meio. Lodeiro recupera para o Botafogo. O Lucas está na direita. Ele buscou a jogada na esquerda para o Rafael Marques. Parar se antecipa. Aí tocou no Elano. Elano tem o Vargas se movimentando. Que bolão! Na esquerda do Elano para o Vargas. Vargas domina. Alexitelli se apresenta. Vargas foi para a área. Trouxe para o pé direito. Rolou para o Elano. Passou. Sobrou no Kleber. Rasca atirando o Marcelo Matos. E sai jogando com o Vitinho. Vitinho é profundidade para o Lodeiro. Isso é uma característica marcante dos três meias do Botafogo. Eles trocam de posicionamento o tempo inteiro. Lodeiro agora do lado esquerdo. Adriano vai chegar. O Lodeiro deve ter pensado. Será que eu conto até 10? Será que eu desisto? O Adriano chegou com tudo. E a dividida foi assim. Conforme nossas câmeras estão mostrando. Depois tem o braço do Adriano ali no... Aí o cara pergunta. Quem é que tem direito de reclamar? A bola. Fui estraçalhado na dividida. Rafael Marques tentou um totózinho de cabeça. Mas ele saiu de uma posição adiantada. Segundo o Bandeirinha. E foi marcado um impedimento. Aí você vê o Carlos Augusto Nogueira. O assistente dois do jogo desta tarde. Olha só como ele acertou, né Marcílio? Estava um pouquinho adiantado. Bem marcado. No momento do passe. A posição dele era irregular. Ele volta e vai ao encontro da bola. O impedimento queimado. Revenge. Hoje, logo depois do Fantástico. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando pessoas na maior cobertura do Brasil. Mais uma vez o Botafogo jogando na direita, Lucas. O Bandeirinha tentou a devolução de primeira. Depois brigou pela aposta de bola. Errou no passe e acertou na roubada. Lucas. O César não entendeu que a dividida do Adriano foi normal. Que não houve toque intencional, não. O Adriano tentou para o Kleber. O Kleber não domina, mas se mata o Kleber. Corre de um lado. Corre para o outro. E é para ouvir uns aplausos, né? O torcedor sempre gosta do jogador que tem uma entrega, né? Além do normal, digamos assim. Ou o que se chama a atenção, além do normal? E cada um se entrega também do jeito que dá, né? O Erle. Aí Souza. Sigorff na marcação. Souza com o Júlio César. O assistente está marcando a falta do Júlio César em cima do Souza. Saiu do Sigorff. O Júlio César dá o passo lateral para a esquerda, para a perna esquerda, para justamente obstaculizar a passada do Júlio César. Bem marcado. O Júlio César que saiu do Grêmio para o Botafogo. Alex Telles vai ajeitar para fazer a cobrança. Você vê. Bressan. Kleber. O Erle. Os zagueiros grandalhões do Grêmio vão lá para a área. Veja a preocupação do Jefferson. 33 minutos de bola rolando no primeiro tempo de baixo de chuva em Porto Alegre. Alex Telles vai para a cobrança da falta. E vem levantamento. Na marca do pênalti. Subiu para tocar Bolívar. Rafael Marques também. Dória. Bora vai sobrar para o chute do Vargas. Gol. Gol do Grêmio. O Vargas mandou para o fundo da rede. Mas o assistente apontou para o juiz. Ele havia marcado uma irregularidade, esse assistente aí. Paulo César está apontando o gol. Jogadores do Botafogo querem a consulta. O Rafael Marques faz o gesto. Ele levantou a bandeira. Levantou claramente. Mas não foi o jogador que fez o gol. Estava em posição irregular. O Paulo César viu e imediatamente puxou a responsabilidade para cima dele. Confirmando o gol. Gol de Vargas. O segundo do chileno. O terceiro dele no campeonato brasileiro. O Grêmio faz 2 a 1 de novo. Vargas no sem pulo. Olha o toque no meio da área. Quem tocou foi o Renato. Aí vai o Souza. Toca de cabeça. E aí a gente vê o lance nascer de novo no toque do meio da área. Aí não conta aquele toque. Mas o Vargas vem de trás. Como o Marcílio já explicou. Marcílio, é contigo. Exatamente. O lance é legal. O jogador do Grêmio que está em posição irregular. Esse dá uma corridinha para o lado. Ele não interfere. Ele não participa. A posição dele não muda nada. Ele estando ou não estando ali. E o Vargas entra em posição normal. E o Paulo César viu perfeitamente tudo isso. Tanto que o Vangás se deu conta do erro. E depois foi se nota ao Paulo César. Que ele tinha errado o auxiliar. O que o jogador do Botafogo tem que entender. É que o fato que o auxiliar ter levantado a bandeira. Não significa que o árbitro tem que abraçar essa irregularidade. É que é difícil, né, Marcílio. O jogador vê o bandeirinha levantar o instrumento. E acha que ele marcou o impedimento do cara que fez o gol. O que não é o caso. Que, por sinal, o arbitragem mandou muito bem nessa situação, né? Foi perfeito, Paulo César. Puxou a responsabilidade na hora. Nem foi atrás do auxiliar. Nem foi consultar o auxiliar. Ele viu que a jogada era normal e correu para o meio do campo. Gol legal. E a bolinha trabalhando muito. Na tarde do seu domingo tem gol acontecendo. Olha, Rosinei. Atlético tem um elenco forte. Rosinei que passou pelo Corinthians. Teve no futebol mexicano. Faz um para o Galo. Zero para o Corinthians no Pacaembu. O Galo com o time em reserva. E o Rogério Senna, de falta. Empata. Olha, Rogério. Mais um golzinho. Perdi até as contas. Cento e tantos gols na carreira do Rogério Senna. Dois para o São Paulo. Dois para o Vitória. Show do intervalo. Está recheado para você. E outro ponto importante do gol. O toque no meio do caminho do Bolívar. Não nasce um novo lance ali, não. É um desvio. A bola segue. Ou seja, o Kleber se faz o gol. Ele continuaria impedido. Como não foi o toque no centro. Porque você sabe, né, Marcílio? Que nas peladas a gente costuma dizer bateu na defesa, tira um penimento. Não é o que diz a regra, né, Marcílio? Não é assim. A gente mete. É, mas a decisão ficou corretíssima. Ele era do traje. Foi um brilhante. O Paulo César de Oliveira. A atenção e o foco que ele tinha na jogada. Ele vislumbrou o lance de uma mineira perfeita. E o Botafogo, com isso, vai perdendo a liderança. Mesmo o número de pontos que o Coritiba. O Coritiba está 0x0. O Botafogo vai perdendo o jogo aqui. O número de pontos, né? 13x13. Na verdade, eles estão empatados em tudo, viu? Se gols pró, o Botafogo ficaria na frente. Mas daqui a pouco o jogo vai seguir. Isso é só uma situação de momento, né? Já que é um campeonato de pontos corridos, a liderança vale sempre ser destacada. Rafael Marques na direita. Cruzamento para o Vitinho. Espirada. A bola ficou com o Sidorff. Júlio César passa na esquerda. Está ficando antes da hora. E o Pará rasgando, sai jogando. Tem um chutar contra o corpo do Júlio César. Bola volta no Sidorff. Ele protege. Sofreu a falta. O Paulo César está matando. Falta em cima do Sidorff. Souza fica inconformado. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do Roque. Vai lá o Sidorff na cobrança de falta. Dois para o Grêmio. Dois gols do Vargas. Do chileno Vargas. Um para o Botafogo. Gol do Sidorff. Aí vai o Sidorff para a bola. Até direito. Rafael Marques desviando. O Erre tira. A bola volta no Sidorff. Saiu com um bolo e tudo pela linha de lado. E a torcida se delicinha. E aí o Vargas fez os dois gols. O segundo nesse lance. Renato cortando. Vai para a bola. O Souza toca de cabeça. Veja a posição do Vargas. Legal. O Bolívar toca. O Vargas absolutamente. Condição perfeita. O Kleber até ameaça ir para a bola ali. Mas não tira a atenção. O Zagreiro não chegaria. E o gol. O Vargas. O gol que vai dando a vitória. Parcial ao Grêmio por 2 a 1. Parece que o auxiliar. Se precipitou um pouquinho. Porque ele achou que o Kleber ia chegar nessa bola. Ele deu dois passos para o lado. E aí ele tinha que ter segurado um pouco a bandeira. A bola é engraçada. O Botafogo dominava o jogo. Tinha um pleno domínio no jogo. Uma bola parada. Quando a gente vê como é importante as bolas paradas. O segundo gol do Grêmio saiu exatamente de uma bola parada. Muito bem batida de novo pelo garoto. Pelo Alex Teles. E aqui na rebatida deu chance para o Vargas fazer o segundo gol. E logo mais no Fantástico. Uma investigação jornalística sobre a morte do cantor. O Magdaleste assassinado em cima do palco no interior de São Paulo. Ele era um dos artistas mais populares do funk de São Paulo. Aí você vê o Lucas. Passe errado. Souza trabalhando com o Kleber. Vargas está impedido. Mas Dória faz o corte. Entrega para Bolívar. Bolívar para Lucas. Lucas para Marcelo Matos. A chuva não dá trégua em Porto Alegre. Dois para o Grêmio. Um para o Botafogo. O São Paulo em vitória 2 a 2. Galo Mineiro 1 a 0 em cima do Corinthians no Pacaembu. Atletiba está 0 a 0. Com esses resultados o Botafogo e Curitiba com 13 pontos. Com o mesmo saldo de três gols. Mas o Botafogo tem dois golzinhos a mais que o Curitiba no desempate vai se mantendo à frente. Levantamento lá para o Vitinho. Foi muito forte. Vai saindo o Dida. Apenas a proteção é tiro de meta para o Grêmio. Globo. A gente se liga em você. Fanta. Mais Fanta. Mais diversão. Vai sair jogando o Dida na cobrança do tiro de meta. Aí o Bolívar tranquilo. Vai recomeçar para o Botafogo. Mas o Paulo César está marcando a falta em cima do Marcelo Matos. Daqui a pouco no show do intervalo. Você vai curtir os gols do sábado. Como os do Internacional e do Santos. As vitórias sobre o Fluminense e a Portuguesa. É já já no show do intervalo. Juno César. Lodeiro. Vitinho. Tentou a devolução do Lodeiro. Chega o Pará. Heber. Adriano. Aí Vargas. É emprestado pelo Nápolo Vargas. O jogador revelado pela Universidade do Chile. Olha o Vargas aí. Fez os dois. Cruzamento. Fechou o Souza. Foi na dividida. A bola vai sobrar com o Kleber. O Leandro. O Leandro. Chutão para o alto. Aí Vitinho. Toca na cabeça e sofreu a falta. Paulo César vai marcar. A falta cometida pelo Werling. Em cima do Vitinho. Fica aí sentindo algo na cabeça. E o Paulo César perde um tempinho. Aqui ele deu uma checada na situação do Vitinho. que foi atingido pelo braço esquerdo do Werling ali. Desta forma. Conforme você está vindo de novo. Mais uma vez. O braço na nuca do Vitinho. O Werling. Só se levantou aí o Vitinho. 42 minutos. Essa câmera colocada atrás do gol defendido pelo Jefferson. Aí você vê o Oswaldo de Oliveira. Capa no chuva. Mulherzinho. Para proteger as lentes dos óculos. E aí o Sidorff. Lucas. O Werling se movimenta do lado direito. Boca atrás para a Bolíva. Vizinho de primeiro tempo. Já achou um intervalo para você. Com os gols do Brasileirão. Renato. Aí o Sidorff. Entrou a jogada do lado esquerdo para o Rafael Marques. Exagerou o Sidorff. Renato falou alguma coisa para ele. O Rafael Marques. Prefere se reposicionar e fica tudo por isso mesmo. Olha lá o Pará para fazer a cobrança do lateral. Aqui de cabeça do Souza mais à frente para o Vargas. Olha, saiu o lateral para o Botafogo que a essa altura tem pressa. Vai perdendo por 2 a 1. Logo mais às 6h30 da tarde. Vasco e Flamengo. Com mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo. Mané Galincha em Brasília. Cruzeiro e Náutico em Belo Horizonte. Cruzeiro jogando no Mineirão. Jogou 10 no Mineirão desde a reabertura. Deu umas 10 no Cruzeiro. E Criciúma e Goiás. Jogando o Heriberto Wilson em Santa Catarina. Está encharcado o Renato Portaluppi. Está fininho o Renato. Está em forma. Cartão para o Vargas, Marcílio. Entrada mais dura sem necessidade. Vitinho. Aí o Sidorff. 43 para 44 minutos. Sidorff para o Lucas. Lucas para o Renato. Outra vez no Lucas. Marcelo Matos. Sidorff. Dois na marcação. Ele toca lá no Marcelo Matos. O Renato foi pressionar. Cartão para o chileno Vargas. O autor dos dois gols do Grêmio. E o lateral favorece o time do Botafogo. 44 minutos. A vitória parcial do Grêmio, Júnior. É justa essa altura? Luiz, a gente falar em justiça no futebol é sempre complicado, né? É lógico que o Grêmio tem condição. Procurou. Não estava bem no jogo quando fez o segundo gol, né? Depois que fez o segundo gol, passou a realmente equilibrar um pouco melhor. O Botafogo teve um certo domínio. Não transformou esse domínio na superioridade. E as duas boas oportunidades que o Grêmio teve foi lá e conseguiu ser o objetivo. Que é o mais importante, principalmente, quando você chega nesse nível dessas duas equipes. Capitão Zé Roberto ou Zé Roberto com o Renato? Joga um pouquinho mais atrás, né? Com o Vanderlei. O Zé Roberto jogava um pouco mais adiantado. Compensação. Dá uma qualidade na saída de bola ainda maior para o time do Grêmio. Bola virada lá para o Júlio César. Vitinho. Encostou o Adriano na marcação. Morde muito o Adriano. Ganhou e sofreu a falta. Prometida pelo Vitinho. Paulo César, pelo jeito, vai sair com uma nota alta nesse primeiro tempo, né, Marcinho? Bem, bem no aspecto disciplinário, bem no aspecto técnico. Acompanhando os lances de perto. Em nenhum momento, perdendo o controle do jogo. Dois já crescem. Vamos a 47 em forma a Galá Cupaza. O Júlio já jogou 13 partidas aqui no seu novo estádio. Foram oito vitórias, três empates e duas derrotas desde a inauguração da Arena do Grêmio. Chegada do Dória. E o Paulo César vai marcar a falta, hein? O que aconteceu? Falta do Dória sobre o Kleber. Zé Roberto. Zé Roberto. Chitou a bola e explodiu no Júlio César. Volta no Elano. Elano de novo para o Zé Roberto. Zé Roberto tem passando o Elano. Ele viu. Tocou. Elano. Cruzamento. Jefferson segura firme. É o último minuto. Jefferson saiu jogando com o Sidorff. Bola passa. Fica no Lodeiro. Lodeiro para Vitinho. Vitinho se manda. Vai ter que arrumar uma solução individual, Vitinho. Muito criativo, eu digo assim, de passagem. Perdeu já. Alexi Teles vira mal o jogo. Bolívar para para Marcelo Matos. Marcelo Matos para o Lodeiro. Lucas se manda do lado direito. Lodeiro tem o próprio Bolívar ali como opção também. Ele trabalha com o Bolívar. Bolívar faz o levantamento. Linda bola para o Lucas. Lucas, cruzamento. Rafael Marques dominou para o Vitinho. Explodiu no Sidorff. Voltou no Renato. Renato para o Júlio César. Júlio César pode cruzar. Cruzamento. Vitinho subiu. Subiu para fazer o corte. O Bressan tirou de lá. Momento em que habita Paulo César de Oliveira. Fim de papo. Termina o primeiro tempo na Arena do Grêmio. Dois de Vargas para o Grêmio. Um de Sidorff para o Botafogo. Show do intervalo está começando com os repórteres da Globo aqui no... A gente tem uma tendência de falar no Olímpico. Você em casa, se sair um Olímpico, por favor, perdoe. Porque são 35 anos falando no Olímpico. Aqui na Arena do Grêmio. Glauco Pazza e Kiko Menezes abrindo o show do intervalo. Ouvindo por aqui o Elano sobre esse resultado parcial. Agora virar com essa vantagem é muito bom. Porque o adversário é muito perigoso, né, Elano? Com certeza. É um adversário que está junto há muito tempo, né? Já tem uma qualidade aí. Mas eu acho que o Grêmio está de parabéns pelo que vem representando. Kiko. Luiz. O goleiro Jefferson foi um dos que mais argumentou no lance do gol do Elano com o juiz. E ele voltou a conversá-la com o Paulo César. Gostaria de ouvi-lo, mas a gente vai acabar ouvindo o Renato, então. Renato, você conseguiu ouvir o que o Paulo César argumentou no lance do gol? Ele falou que o jogador veio de trás. E a dúvida nossa era... Eu acho que o Kleber fez a parede ali. Essa foi a nossa só reclamação. Mas depois o Bandeira falou que acabou errando no lance. Então agora eu vou estar para o segundo tempo, ter atenção. E, é claro, ter a oportunidade de fazer o segundo para empatar. Obrigado. Luiz. Muito bem. Eu cheguei até a dizer durante a transmissão. Quando a bola bate, quando a bola bate, não tira impedimento não. Mas tem uma mudança importante na regra. Porque essa bola não bateu. O Bolívar vai na bola e toca de cabeça na bola. Esse toque agora tira impedimento. A gente vai mostrar de novo. Agora tira qualquer impedimento. Mesmo que o Kleber tenha ido na direção do Lando. Exatamente. O lance foi todo legal porque o gol foi do Vargas. Então seria pela lei antiga ou pela lei atual que vigora a partir de 1º de julho. E o Vargas vem de trás em posição absolutamente legal. Agora, pela nova dispositiva da regra, que está valendo a partir de 1º de julho, até mesmo se o Kleber tivesse pego essa bola e feito o gol, o gol seria legal. Porque a bola não toca simplesmente no Bolívar. Pelo novo dispositivo. Ele vai ao encontro da bola, ele tenta tocar na bola e por imperícia ou azar, a bola cai para o adversário. E essa foi uma mudança realmente bastante forte que a FIFA fez, que a International Board fez, justamente para evitar essas dúvidas. Tocou ou não tocou? Foi intencional ou não foi intencional? A dúvida que haveria é se valeria para o Brasil a partir de 1º de julho. Porque o campeonato já estava em andamento. E o ano fiscal da FIFA é 1º de julho, mas foi autorizado. Ou seja, o lance seria legal até se o Vargas, se o Kleber tivesse feito o gol. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. De 2 para o Grêmio 2, do Vargas 1 para o Botafogo, o bolaço do Sidorff. O Botafogo não mudou para o segundo tempo, Luiz. O Grêmio também não, a mesma equipe. Júlio César. Se mandou Marcelo Matos. Vai levando o Marcelo. Foi travando a bola, vai pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Botafogo. Chegada aí do Souza. Souza que surgiu no Madureira e depois foi parar no Vasco. Aconteceu mesmo no Vasco. Teve no futebol clube do Porto. Já há algum tempo é titular absoluto no time do Grêmio. Viu o Bressan, lhe marcando o Dória. E o Bolívar marcado pelo Werley. Vai o Sidorff na cobrança de escanteio. É comecinho de segundo tempo aqui em Porto Alegre. Sidorff foi para a bola, não bateu porque o Paulo César vai chamar a atenção de alguém aí. O Paulo César pediu o Sidorff, viu? Dória e o Bressan. E o Renato entre eles ali como se fosse o árbitro da luta. Vai lá o Sidorff na cobrança, Lodeiro vem na bola curtinha. Jogada trabalhada do Botafogo, Lodeiro dominou. Girou, foi para o fundo, cruzamento, passou. Sobrou com o Marcelo Matos, defendeu o Dinda. Agora a Bolívar tentou para o meio da área, foi o Lodeiro. Sidorff vai na dividida parar com ele. Sidorff tentou uma xinga ali para enganar e ficou com a bola. Tocou mais atrás do Vitinho. Vitinho clareou para o pé direito. Não deu para chutar, ficou marcado. Fez o cruzamento. O toque para o Lodeiro. Vai na linha de fundo. Tentou jogar para o Sidorff. Botou muito a pé direito do Lodeiro. Chega a ser engraçado. Mas impressionante o Dinda. Bora, sobrou com o Marcelo Matos. A queima a roupa. Dinda já caído. Fez a defesa. Na nossa câmera atrás do gol. Olha o Dinda. Ele caído. Ele tinha saltado. Você observa, olha. O Marcelo Matos ameaçou. Ele caiu. Claro que levou um pouco de sorte da bola. E quase na direção dele. Um pouquinho mais para a direita. Mas impressionante o Dinda. É interessante que os torcedores atrás do gol levaram os dois, três segundos para vibrar com a defesa do Dinda. Acho que levaram um tempo para cair a ficha que não tinha sido o gol. Ele estava na cara. Ele estava praticamente pronto. Impressionante mesmo, né? A bola sobe um pouquinho e dá o gol. A ideia do Marcelo era essa, né, Luiz? Como o Dinda estava caído, era pegar aí embaixo da bola para tentar colocar ela no alto. Mas ele foi bem novamente. 39 anos tem o Dinda. Vamos jogar mais um pouquinho. Chegou ano passado. Aí foi para o Portuguesa. Aí começou a agarrar até pensamento no gol da Portuguesa. Aí o Luxemburgo trouxe o Dinda aqui para o Grêmio. E com isso o Atlético conseguiu levar o Vitor. Para ser até aqui o grande herói. Certamente ao lado dos companheiros. O destaque de um time inteiro bom desse Atlético Brugueiro que começa a decidir a Libertadores na próxima quarta-feira. Contra o Olímpia. Vai a Assunção do Paraguai. Por enquanto, segundo jogo na outra quarta no Mineirão. Vargas. Vargas. Cruzado para o Kleber. Olímpia. Hoje nós fizemos o jogo aqui dele no Fluminense, né? Vargas é outro jogador. Completa. Esse é o Vargas da Fulminha. Conduzindo o Laru à conquista da Copa Sul-Americana. O artilheiro está competindo, fazendo gol a toda a estância. V2 hoje o Vargas. Olha o gladiador, o Dória. Você vai ter briga. O gladiador dentro. Quadrante, só suspeito. Não sabe jogar bola, não. Claro que ele fazia falta. O jogador está de costas para ele, de frente para a bola. E ele está encontrando. É que agora, no último toque, quem deu foi o Dória com o braço. Mas ele deu dois encontros no Dória antes. É o Kleber, seu estilo peculiar. Aqui, né? Tudo bem. É o estilo dele. Faz parte. Vai jogando o Botafogo na esquerda com o Júlio César. O Lodeiro se movimenta pelo meio, recebe o Uruguaio. Aí o Lodeiro tentou para o Rafael Marques. Arrumou para o Vitinho. Foi para o drible. Rafael Marques, Vitinho. Passa como um foguete e tentou o toque no Lodeiro. Acabou tocando errado. Zé Roberto rasga, tira dali. Ainda teve um desvio. O Paulo César flagrou. Portanto, o lateral favorece o time do Grêmio lá pela direita. O Renato Gaúcho agora usando uma jaqueta ali para proteger da chuva. E por incrível que pareça, em pleno inverno não faz frio em Porto Alegre. Amanhã tem previsão de um friozinho. É o único porém que o Renato disse que não gosta muito daqui, não. É Gaúcho, mas olha, o clima de inverno para ele poderia não existir. E ele é de Bento Gonçalves, ou seja, ele é da Serra, onde tem mais frio ainda. Mas aderiu à areia, digamos assim, né, Glauco Pazza? Adotou a praia como hábitat natural. E trouxe a família, viu? Muitos familiares do Renato, da Serra Gaúcha, hoje acompanhando o jogo. Renato Portaluppi. Pela direita, Lucas. Aí o Lucas marcado pelo Alex Teles. Vai fazer uma partida perfeita, o Teles. É, o Teles tem, Luís, que é o mais interessante, né? Que é o equilíbrio entre defender e atacar. É, é um jogador que sabe marcar. E aí a gente viu o primeiro gol do Vargas na jogada que ele fez no Cruzeiro. Chegada do Bolívar no Kleber. Desta forma aí. Esses dois provavelmente estão na mesma sintonia. E o Juiz marcou falta do Bolívar. Vai lá pra fazer a cobrança o Teles. Passamos de seis minutos. Estamos nos aproximando dos seis minutos de bola. Rolando no segundo tempo. Lucas cortando, tocando no Renato. Aí Sidorffi. Protege o Sidorffi. Sofreu a falta do Zé Roberto. O Zé Roberto ficou com a bola. O Vargas. E o Elano. O Elano tava na jogada. Não, o Vargas e o Elano acabou fazendo a falta. A bola fica com o Pará. Vargas. Marcelo Matos. Vitinho. Entregando pro Dória. Mais uma vez o Júlio César. Próximo jogo do Grêmio será contra o Criciúma. Botafogo terá o Náutico. Pela frente. Jogo inclusive marcado pra São Januário. Botafogo que continua em negociações com o consórcio Maracanã. Pra mandar jogos no novo Maracanã. Fluminense e Flamengo já se acertaram. Fluminense de uma forma mais definitiva, né? Por 35 anos. E o Flamengo por este restante de ano. Será uma espécie de experiência. Pra depois definir as bases de um contrato de longa duração. E a gente tá vendo a chegada do Werley com o Souza ali no ar, né? E aí eles se chocam. Impressionante, né? O Werley, acho que ele não chega a bater com a cabeça. Ah não, bate sim. Bate com o queixo no ombro do Ludo Souza. Impressionante como a cabeça balança na câmera lenta. Você vê, olha. Parece que ele tá tomando um golpe de MMA. Mesmo é parecido com aquele do Anderson. Aliás, daqui a pouco no Fantástico, o Anderson Silva revê a luta fatídica, hein? E tenta explicar a derrota. Comentando as acusações que o resultado foi combinado. É logo mais no Fantástico que vai ter os gols do domingo com o Tadeu Schmidt. E sua leitura toda especial do que acontece no Domingão do Futebol pelo Brasil. Luiz Sidoff dá bronca, mas também sabe reconhecer os próprios erros. Tá até agora pedindo desculpas pelo lançamento errado que ele deu na última jogada que ele tentou fazer uma inversão de jogada. Pediu desculpas pro Lucas, pediu desculpas pro Gil César. Foi lá conversar com o Vitinho. Aí o Clarence Sidoff. Trinta e sete anos tem o Sidoff. Vai jogando o Botafogo com o Dória. No Barradão segue dois pro Vitória, dois pro São Paulo. O Atlético Mineiro com os reservas. Vai vencendo o Corinthians no estádio do Pacaembu em São Paulo. Com isso tem desfocos por contusão, mas joga com o que tem de melhor. Há um pênalti no Barradão a favor do Vitória. Vitória pode fazer o terceiro. Olha o Kleber, rapaz. Entre as pernas do Lucas, que não gostou e foi a forra. Subiu o Elano. Deu uma casquinha. Dória rasga. Oi de novo o Kleber. Bola fica com o Marcelo Matos. Aí Vitinho. Vitinho tem o Júlio César na esquerda. Carregou. Tentou a bola nas costas com o Lodeiro. Tocou mal. Elano. Vargas se manda do lado direito. Chega Vitinho. Na bola, segundo o juiz. O corte foi do Adriano. Júlio César. Mais uma vez o Adriano. E aí o Vitinho tocando no Lodeiro. E lá no Barradão, Renato Cajá. Que jogou no Botafogo. Canhotinho. Isolou. Errou o Renato Cajá. Segue dois. Vitória dois São Paulo. Sidorff. De novo. Pé direito. Levantamento para o Renato. De cabeça. Chegou para fazer o corte. Jogando pela linha de fundo do Bressan. É escanteio para o Botafogo. Daqui a pouco a gente mostra a isolada do Renato Cajá. Pênalti desperdiçado pelo Vitória. Aí Lodeiro na cobrança. Fechadinho. Toque de cabeça na primeira trave do Rafael Marques. Aí recomeçar o Botafogo. Lucas. É, Lucas. Não deu certo. Lateral que favorece o Grêmio. Opa. Que totózinha. O Lucas ficou bravo, rapaz. Aqui não. Aí já tinha ido. Olha lá o Teles na cobrança do lateral. Marcelo Matos. Mitinho. Júlio César. Aí sai jogando de novo o time do Botafogo. E olha aí a bolinha. Tem gol acontecendo. São outros três jogos. Em paralelo. Olha, Geraldo abre o placar para o Coritiba. O Coritiba vai à liderança do Brasileirão. Vai chegando a 15 pontos. Com a liderança do Alex. Que está jogando. Parece que tem 20. Não, não parece. Está melhor do que quando ele tinha 20. Está jogando demais. Parece que tem quatro olhos, olha. Parece que ele tem os olhos na nuca. Souza. Para o Vargas. Vargas recebe na direita. Dória fez o corte. Pará. De novo no Vargas. Botafogo já remontou sua defesa. Kleber. Zé Roberto. Vitinho. Foi no desarme. Passa. Foi curtinho demais para o Lodeiro. Chegou o Kleber rasgando. E o Kleber está lá. Enquadrando agora o Souza. Subiu o Renato. A para de cabeça. Lucas. Sudóf passou na direita. O Lucas não toca. O Sudóf fica um pouco mais atrás. E na sequência a falta do Zé Roberto. Em cima do Lucas. O Zé Roberto nessa nova disposição. Ele vem bem ali mesmo para marcar. Dá quase uma dobradinha com o Teles. Com o Vanderlei ele tinha liberdade, né, Luiz? De fazer qualquer coisa dentro do campo. Agora ele está com a posição mais definida. Como meia, né, pelo lado esquerdo aqui, ajudando o lateral esquerdo. E eu tenho um outro detalhe, Luiz. Os jogadores mais velhos, mais antigos, quando eles fazem uma falta, eles pedem desculpa. Os jogadores mais jovens dificilmente fazem isso. Por quê? Pode reparar. Pois é, Júnior. Estou tentando entender o porquê. Talvez seja a experiência, né, de... Sei lá, tudo aquilo que eles já passaram. Todos eles que já passaram dos 35, 36 anos, eles fazem sempre isso. Qualquer tipo de falta que eles fazem, eles vão lá e pegam desculpa. Os mais jovens não fazem isso. Então tem, de repente, a humildade para poder chegar e pedir para o adversário. Ele pensa o esporte de uma maneira diferente. Aquilo que tem mais velho, que tem mais experiência, né? Olha, o Curitiba vai indo a 15 pontos, o Botafogo 13, o Internacional e o Grêmio. Dupla Grenal no G4. Ambos com 12 pontos. Olha lá o Sidolfo para fazer a cobrança da falta. Se movimentou o Rafael Marques na primeira trave. Levantamento, subiu o Dória, agora passou. Chegou o Pará jogando pela linha de fundo. A bandeira do Rio Grande, o distintivo do Grêmio, bem no meio. E a chegada do Pará jogando para o escanteio. Bolinha trabalhando, tem gol na tarde do domingo. E tem escanteio para o Botafogo na esquerda. Londero foi para a bola, fez o levantamento. Toque de cabeça do Dória. E agora foi para a direita do gol. É gol do artilheiro isolado do campeonato agora, hein? Maxi Biancucci. Mais três para o Vitória, dois para o São Paulo. São Paulo com Paulo Altoori. E vivendo um momento de desacerto impressionante. Ao longo da temporada do São Paulo. Que quarta-feira tem a decisão da Recopa. O Corinthians joga pelo empate no Pacaembu. Para vencer a competição que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior. Zé Roberto. Dominou. Na esquerda, o Teles. Aí, Alexi Telles. Quem está na marcação é o Sidorff. Alexi Telles. Sidorff foi, pressionou no carrinho, fez o bloqueio. Lateral favorecendo o time do Grêmio na esquerda. 14 minutos no segundo tempo. Está marcado ao escanteio. Vai lá o Vargas para a cobrança. Nossa microcâmera mostrando todo o movimento. Ali na área do Botafogo, o Jefferson orientando os seus marcadores, seus companheiros de defesa. O Vargas vai na cobrança do escanteio. Para a bola o Vargas. Bateu fechadinho. O Jefferson foi bem. Bola voltou no Teles. Tô! A gente se liga em você. Tô! Itaú, o banco titular da Seleção Brasileira. Vamos ver o pênalti batido pelo Renato Cajá. Vitória podia estar ampliando a goleada. O jogo estava 2x2. Ih, rapaz. Errou geral. Tem outro batendo o pênalti. A semana não foi uma semana. E na sequência, que isso? Que maravilha de lance do Cajá. Compensou. Já pode ter errado o pênalti. Biancucci manda para o fundo da rede. Luiz. E com isso, o Vitória vai vencendo. Com dois gols do Biancucci, o São Paulo. Diga. A gente reparou que o Sidorff conseguiu interceptar essa última jogada do Grêmio aqui pela lateral direita. Que o Lucas não conseguiu voltar. Ele precisou sair do jogo. Foi substituído pelo Gilberto na lateral direita. Primeira alteração do Botafogo no jogo. Portanto, entrando o Gilberto no time do Botafogo com a número 13 no lugar do Lucas. Parecia um lance-meito despretensioso, né? Às vezes as contusões vêm em situações que a gente não imagina que sejam situações graves. O Lucas teve que sair. Perde um ponto de apoio importante. O Lucas não estava no atalho brilhante, mas tem sido um jogador consistente. O camisador Lucas que saiu para a entrada do 13, Gilberto. Romada de bola outra vez do Grêmio. O Kleber tocou no Elano. Elano tem o Vargas passando. Vargas foi na velocidade e o Elano errou o passe. O que é isso, Vitinho? Aí começou lá com o Dória. Aí Marcelo Matos. Gilberto. Vitinho. Boa bola para o Gilberto. Gilberto se manda do lado direito. Acabou perdendo. O Alexi Telles rouba e entrega para o Kleber. Kleber vai organizar. Vendo com velocidade a saída do Grêmio. Chegou o Vitinho fazendo a falta no Kleber. Ele chegou lateralmente, o Vitinho. Vitinho chegou até a fazer a volta. Veja, olha. Ele faz a volta para tentar atingir a bola. Mas aí o Kleber dá um totózinho bem na hora. Fica só o corpo. Não tem jeito. Aí ele embarcou. E ele vinha já há um tempo atrás correndo. Ele tentou tirar a bola no momento anterior. Não conseguiu. Aí faz a falta por trás. E o cartão foi porque era uma jogada. Exato. É a maneira reiterada dele tentar atirar a bola de um jogador que tem a vantagem, tem a frente, tem a bola à sua disposição. Ou seja, não tinha como ele alcançar a bola sem atingir o adversário, no caso do Zé Roberto. Aí o Elano para fazer a cobrança de falta para o Grêmio. Partiu o Elano para a bola. Faz o levantamento. Subiu o Júlio César. Para de cabeça. Aí o Pará. Entregando para o Elano. Elano tentou o levantamento para o Zé Roberto. Bem, o Renato. Acompanhou. Recou para o Jefferson. Foi o jogado com o Gilberto. Aí o Lodeiro. Fez o giro Uruguai. Domina o Lodeiro. Pou a bola do Lodeiro para Rafael Marques. Júlio César passa na esquerda. Ele rolou para o Júlio César. O próprio Rafael se apresenta passando. Júlio César prefere fazer o levantamento para o Sidorff. Sumiu o Bressan para atirar de lá. Olha, fica no Sidorff. Tentou para o Gilberto. Errou o passo do Sidorff. Ele fica inconformado com ele mesmo, o Sidorff. Ele fez a leitura precisa do que era para fazer. É, Sidorff. Não deu certo. Sidorff e Renato. Podiam jogar juntos no mesmo time fácil ou fácil? Sidorff errou alguns... Perdão, Kiko. Ele errou alguns passos que normalmente não... Ele não erra, né? São passos básicos. Olha o Lodeiro. Dobiada do zagueiro na sequência. O Erle joga para esse canteio. Mas por muito pouco, o Erle. Olha o que fez o Erle. Que isso, Erle. O totózinho do Lodeiro. Ele errou o toque na sequência. Ele deu um grito ali como se tivesse sido atingido pelo Dida. Subiu o Bressan. Subiu o Dória. Chegou o Elano tirando dali. Ela vai ficar na direita com o Vargas. Que sofreu uma falta. E o juiz marcou a falta que favorece o time do Grêmio. Em cima do Vargas, o autor dos dois gols gremistas. Globo, a gente se liga em você. Skol. Novas garrafas que viram objetos de decoração. E logo mais no Fantástico, Anderson Silva revê a luta fatídica, hein? E tenta explicar a derrota. E ainda comenta as acusações de que o resultado foi combinado. É logo mais. É Fantástico. Logo depois do Faustão. Aí o Renato. Botafogo querendo voltar para a liderança. O Coritiba vai vencendo o Atletiba. Vai assumindo de volta a liderança do Campeonato Brasileiro. Aí você vê o Lodeiro. Cruzamento. Rafael Marques chegou a parar e comemora. Porque conseguiu tocar na hora H. Para evitar a finalização do Rafael Marques. Comemora a parar, vai. Esquenteio vai ser cobrado. Sidorff. Fechadinho, o Dida falhou. Bolívar. O toque não foi, assim, digamos, proposital. Mas ele se matou para a bola tocar nele ali. Cobrança do Sidorff. Sidorff ficou torcendo. O Bolívar com o Wellen. Olha só. Um puxa o outro. Outro puxa. E ainda foi com a mão. O juiz só marcou a tira de meta agora. O juiz não. O assistente de linha de fundo, nesse caso. Que ele estava mais ou menos a dois metros da jornada. Não fez nenhum gesto do Paulo Henrique de Godói Bezerra, né, Marcelo? Pode até ter falado, né? Mas a gente não consegue escutar. Mas não me deu a impressão de que ele tivesse tido qualquer tipo de... Passado por qualquer tipo de informação, Paulo César. O Grêmio um pouquinho recuado. Está naquela que esperar e contratar aqui, né, Jair? Isso aí. Está fazendo. Explorando principalmente a velocidade do Vargas e o... E o Kleber lá na frente. O Bolívar tocando de cabeça. Aí o Lodeiro. Renato. Falta do Kleber sobre o Renato. É o que está marcando a arbitragem. O Botafogo vai... O Botafogo vai mexer, Luiz. Sai Lodeiro para a entrada do Elias. Elias é atacante. Ele veio do Rezende. E o Renato chamou o Maxi Rodrigues. Uruguai, 22 anos. Chegou há pouco no Grêmio. É a segunda partida dele. Em seguida, na equipe do Grêmio. Importante, entrando o Elias. Atacante que foi muito bem no Campeonato Estadual do Rio. Aí você viu o Elias já trabalhando com o Renato. Renato para o Sidor. Orfe, que corte que ele deu. Em cima do Souza. Olha a volta com o Vitinho. Vitinho para o Júlio César. Júlio César protesta do lado esquerdo. A entrada do Elias. Com a 29, saiu o Lodeiro, 14. Elias. Vê se ele vai ficar mais na área. Com o Rafael Maxi mais na beirada. Isso pode acontecer. Essa é uma inversão que aconteceu no Botafogo Fluminense. Levantamento para o Elias. Subiu para fazer o corte, tirando essa bola. O Werley. Renato. Na direita ele entrega para o Gilberto. Gilberto tem o Sidor pedindo. Rolou para o Sidor. Ele domina. Faz o giro. Pé direito. Cruzamento. A sobra do Marcelo Matos. Empurrou. Não empurrou. Sobrou no Renato. Bateu para o gol. Jogou sobre o gol do Grêmio. Os torcedores da atrás do gol. O Renato usando a prancheta. Usando aquele... Uma espécie de um... Esse canetão. É um canetão especial. Depois ele apaga tudo. Explicando o que ele quer. Tem que explicar bem. Porque o Maxi como chegou há pouco tempo. Ele é uruguaio. Ele ainda tem uma certa dificuldade. Inclusive para entender. Ele admitiu isso aí. Entender algumas orientações. Por isso a demora ali na explicação. Por lá direita. Por lá esquerda. Atio. Faz o gol meu filho. Faz o gol meu filho. Fala Júnior. O Oswaldo tirou o Lodeiro. Eu não tiraria o Lodeiro. Eu tiraria o Vitinho. Entendeu? Acho que ele arriscaria um pouco mais. Tudo bem que o Vitinho tem aquela... Aquela função ali. Mas hoje não está bem no jogo. Aí o Vitinho brigando, brigando. E perdendo para o Vargas. Zé Roberto. Elano. Lindo corte do Marcelo Matos do Elano. Ganhou também do Dória. Passou o Kleber. Bolão para o Kleber. Jefferson acompanha. Agora vai pela linha de fundo. E a galera aplaude o Elano. Tem que aplaudir, né Luiz? Essa função, né? Sem precisar voltar muito. Sem marcar. Porque aí ele tem fôlego. Ele vai ter o... O arranque para poder fazer a jogagem. Porque a habilidade não falta. Pelo jeito o Renato acha que o fôlego dele acabou. Normal. É normal. Porque essa função. Na idade dele. Tudo isso. Chega uma hora do jogo. Até pelo ritmo do jogo. Que é um ritmo bem acelerado. E é bom que se diga. Ele vem de lesão, né? Portanto, sai o Elano para a entrada do Maxi Rodrigues. E o Osvaldo agora pediu para o Vitinho tocar a bola. Maxi Rodrigues, Uruguai. Com a camisa 14. No lugar do Elano. Com a número 7. A modificação feita pelo Renato Portaluppi. Segue o Botafogo. O Botafogo já vai aumentando a posse de bola. Já chega a 58%. Vai chegando. Vai tentando. O Grêmio vai ficando na espera. Expectativa de emplacar um contra-ataque. E aí o Maxi. Faz a jogada com o Souza. Linda bola para o Vargas. Domina na direita. Kleber foi para a boca do gol. O Zé Roberto passou na esquerda. Bora para o Zé Roberto. O Renato dominou. Bateu. Tocou no Renato. E a Roberto ficou assim. Puxa vida. Era a chance que eu esperei. Que o time estava esperando. Primeiro contra-ataque que entrou até a finalização. O Zé acabou chutando nas pernas do Renato. Olha lá o Teles na cobrança do lateral. Para o Kleber. Perdeu. Rafael Marques recupera. Aí Gilberto. Arrumou o tiro de meta ali o Gilberto. Globo. A gente se liga em você. Listerine. Limpeza profunda. Para comemorar a vontade. Outra vez o Botafogo sai para o jogo com o Dória. Essa virada é um perigo. O Dória deu um passo bacana de pé esquerdo. Mas usou em profundidade. Levou sorte o Dória agora. Porque o Gilberto marcou falta do Kleber. Eu não achei. O Paulo César perdeu um pouco a paciência. O Kleber chegou e está marcando falta. O Kleber e o Paulo César não conseguiram chegar no acordo ainda desde que o jogo começou. Isso ficou muito claro. Mas agora, nessa repetição, o Kleber, ele vai claramente na posição de... Não deixa, né? Não deixa, né? Não deixa o Gilberto. Agora eu peço desculpa ao telespectador e retiro o que eu falei. O Kleber, eu não tinha notado isso. O Kleber, ele sai da posição, vai ao encontro do Dória, que já está no ar. Do Gilberto, perdão. Que está no ar e comete a infração. O Botafogo, como visitante, venceu a Ponte Preta, empatou com o Corinthians e perdeu do Bahia. Vai perdendo do Grêmio. Já o Grêmio, os três jogos que fez em casa, ganhou do Náutico, ganhou do Vitória e empatou com o São Paulo em 1x1. São os resultados até aqui, né? O campeonato aí na sua fase inicial. Elias vai brigar. O Erle de cabeça para o Dida. Opa! Quase que escapa, Dida! Revenge! Hoje, logo depois do Fantástico! Próxima quarta-feira, Copa do Brasil, final de Libertadores, final da Recopa. Logo depois de amor à vida, o futebol 2013 agitadíssimo. Gola com o Vargas. Dória está na marcação. Rolou no Max. Maxi Rodrigues. Levantamento, Jefferson acompanha, só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando pessoas na maior cobertura do Brasil. Aí o Elias. Coritiba vai para a liderança do campeonato, vai ganhando o Atletiba. O Atlético que jogou com o time de reservas no campeonato estadual. O Coritiba foi campeão. Primeiro o Atletiba. Aliás, eles não se enfrentavam já há algum tempo em Brasileirões, né? Marcelo Matos. Domina o Marcelo. Cruzamento para o Elias. Chegou para fazer o corte. O Alex Teles botou no vazio e sai jogando. E de pé esquerdo dá um chutão lá para o ataque. Vamos ver o Vargas. Dividida com o Dória. Dória. Girou. Se livrou logo da situação. O Dória ali. Agora dá para ter um pouquinho mais de calma o Dória, né? Tinha ficado em uma situação que talvez desse para ele dominar e bater na bola. Bateria com mais segurança. Bom, o cara ao Portaluppi é a filha do Renato. O que está presente aqui prestigiando a estreia do pai em casa, né? O pai começou contra o Atlético Paranaense no último fim de semana. E a torcida do Grêmio adotando o Renato como técnico e como potencial sogrão. Renato. Boa bola em profundidade. Botou um pouquinho para a direita. Você não ia botar o Sidorff em ótimas condições. Mais uma vez a chegada do Dória. Aí Bolívar. Torcedor do Grêmio vai ao ex-colorado Bolívar. Atenção ao torcedor do Coxa. Já já nós vamos ver o gol do Geraldo, hein? Olha o torcedor do Curitiba. Todo o estado do Paraná, em todo o Brasil. O time liderado por Alex. Vai lá para a cobrança. O Gilberto arremessando. Rafael. Marcelo Matos. Vitinho deixa. A bola fica no Júlio César. Segue a pressão do Botafogo. Júlio César fez o levantamento. Rafael Marques subiu com ele o Brassan. Aí o Dória conseguiu. Envergou-se todo, né? Mas o Zé Roberto saiu do nada para dominar essa bola. Maxi Rodrigues de novo no Zé Roberto. Abre as mãos do Zé Roberto. Abre os braços pedindo a movimentação dos companheiros. Maxi. Boa bola para o Kleber. Dividida. O Zé Roberto. O Zé Roberto. Aí vai o Dória. O Zé Roberto tentou para o Elias. O Elias protege. Acaba desarmada. A bola espirrada no Souza. Souza para parar. Vamos nos aproximando de 30 minutos no segundo tempo em Porto Alegre. O Grêmio vai vencendo. O Curitiba também. O Coxa vai voltando à liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ao gol do Curitiba. Gol marcado pelo Geraldo contra o Atlético. O Atlético estreando o Wagner Mancini contra o Pereira. Olha o Alex lá pela direita. Rolou a açucarada. E na sequência o Geraldo. Se eu não estou enganado, o Geraldo é aquele angolano, né? E a gente está vendo agora ali com o casaco claro a Carol Portaluppi, a filha do Renato. Prestigendo o pai e assumindo o seu lado Grêmio, né? É bonito de ver o tal de Alex jogar bola, viu? E com esse gol do Curitiba, né? Com essa vitória. Curitiba 15, vitória 13. Está ganhando. Botafogo agora é terceiro. Com esses resultados, o Grêmio mesmo vencendo vai ficando em quinto. Também com 12. Que o Vitória está entrando ali. Pelo fato de estar vencendo o São Paulo por 3 a 2 no Barradão. Tem mudança no time do Botafogo. Isso. Botafogo fez a última alteração. Entrou o Henrique com a camisa número 9 no lugar do Vitinho. Henrique é atacante. Centro avante mesmo. Homem de área. Vem o levantamento. Olha lá na esquerda. Sumiu para cortar o Werley. Jogando essa bola pela linha de fundo. Sai cumprimentando ali o Dida, o Werley. Portando e entrando o Henrique. Henrique foi revelado pelo São Paulo. Passou por alguns clubes. O Sport Recife teve até alguns bons momentos. Mas é um cara de área. No Botafogo veste a 9. Mas ele não conseguiu nem ter uma oportunidade mais consistente para ser titulado do time. Entrando no lugar do Vitinho que percorreu 7 km e 400 m. Avalanche. Fazendo coreografia com as mãos, com os braços. E vem Cobrançarias, canteio do Sidorff. Vai para a bola o Sidorff. Faz o levantamento o Bolívar. Mas lá na segunda tráfona foi muito forte a bola do Sidorff. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do Roque. O clima é muito agradável aqui. O clima que eu digo, o clima do jogo. O astral, a energia. E essa chuvinha é bom, é importante. Faz parte. A grama está agradecendo. Mas era mais legal com o sol, né? Lateral para o Botafogo. Vai lá para fazer a cobrança o Gilberto. 32 minutos. Gilberto para o Rafael Marques. Gilberto. Faz boa jogada o Gilberto. Carregou. Cruzamento. Não domina o Elias. Agora passa e fica com o Pará. Pará bota o Grêmio no contra-ataque com o Vargas. Mano a mano com o Dória. Vargas. Agora chega o Kleber. Vargas tem na esquerda o Marques. Ele tentou um corte. Uma jogada para o Kleber. Acabou sendo bloqueado na hora certinha. e vai começar jogando o Bolívar. Ele tinha a opção do Marques do lado esquerdo, né, Luiz? Porque a marcação toda foi acompanhando o Kleber pelo meio. E o Botafogo vai parar o jogo. Para que o Vargas seja atendido. Está aí o Vargas caído. O Kleber ficou lamentando e a jogada ainda prosseguiu. Depois olha o que acontece. O Dória, para tentar proteger, ele tenta botar a perna ali. Acaba atingindo. Atinge com a perna. O braço esquerdo. É. O braço no rosto. É o braço esquerdo no rosto. Mas o jogo é um lance acidental. Internautas que participam das transmissões da Globo. Vamos lá. Vamos à participação dos colegas internautas. Quem é melhor camisa 10 em campo? Sidorff ou Zé Roberto? O Ezequiel de Juiz de Fora. Sidorff. Fez, inclusive, um golaço. Ou Zé Roberto? Hoje um pouquinho mais atrás na comparação das funções. E aí, Júnior? É, Luiz. É difícil, né? Cada um tem suas funções. Mas, ó, tá vendo? As finalizações aí, passe errada. Tá certo. Veja como a bola tá passando mais pelo Sidorff, que ele tá mais naquela posição da criação. É, porque ele tá mais centralizado. O Zé Roberto erra pouco. Ele é um jogador que... Não, ele erra pouco em todos os fundamentos, Luiz. Porque ele tem uma consciência muito grande do que faz. Hoje ele, na verdade, tá sendo mais eficiente, mesmo sem ter feito um gol, que foi o caso do Sidorff. Torcedor do Grêmio não para de cantar um só instante. O time vai vencendo. Olha só a festa que faz a torcida do Grêmio. Henrique. Aí, Marcelo Matos. Júlio César. Sidorff na velocidade. Ele tentou o passe. Voltou. Na esquerda. Domina o Henrique. Trouxe pro pé direito. Tentou o passe. Acabou bloqueado. Tá jogando o Maxi Rodrigues. Boa jogada do Uruguai, o Maxi Rodrigues. Vai levando com muita habilidade com a perninha esquerda. Esqueceu a bola. Deixou com o Renato. Sidorff na esquerda. Renato viu. Conseguiu arrumar um jeito de passar. Domina o Sidorff. Tentou botar na frente o Sidorff. Elias pedindo. Cruzamento pro Elias. Subiu o Erle. A bola volta no Renato. Henrique. O Botafogo segue tendo mais bola. O Grêmio segue esperando. Propostas distintas. Afinal, o Grêmio vai vencendo o jogo na Arena Grêmio. Bola com o Renato. Júlio César. Sidorff bem aberto do lado esquerdo agora. Veja aí o Sidorff. Levou bem. Fez o drible. Pé direito. Levantando. Subiu o Bressan. Voltou pro Elias. Tentou um voleio. O Elias não pegou legal. Tida foi lá pra ficar com ela. E hoje no Domingão tem as surpresas do quadro. Quem está mentindo? E tem muita alegria e diversão. Domingão do Faustão. Começa logo depois do futebol. Seis da tarde. Trinta e cinco do segundo tempo. Dois a um pro Grêmio. Um a zero pro Coritiba. Contra o Atlético. Coritiba vai voltando pra liderança do Brasileirão. Vitória 3 a 2 no São Paulo. Tomou gosto. Tu para pela derrota o São Paulo. Não para de perder. Sai o Ney Franco. Chega o Paulo Autori. E tá perdendo mais uma de virada. Aí o Renato. Faz o levantamento lá na esquerda. Chega bem o Pará. Logo mais seis e meia da tarde. Flamengo e Vasco. E o Maré Garrincha em Brasília. Falta do Marcelo Matos. E vai ter inclusive cartão. Bem marcado. Bem marcada a falta. Muito melhor ainda aplicado o cartão. Vai botar na frente. O jogador do Grêmio. Vai lá. Não há como você tentar alcançar a bola. Sem atingir. E atingir de uma forma imprudente. O Clebre. Como aconteceu agora com o Marcelo Matos. Flamengo e Vasco em Brasília. Mais de 50 mil ingressos vendidos. O Vasco estreando o Dorival Júnior. É natural no Campeonato Brasileiro. É uma pena que a dança dos técnicos. Ou seja. Algo tão frenético. Cartão amarelo para o Marcelo Matos. Está fora do próximo jogo. É isso, Kiko? Exatamente. Fora do próximo jogo contra o Náutico. Terceiro cartão amarelo. O jogo vai ser em São Januário. Está aí o Max Rodrigues. Pará. Para o Zé Roberto. Tentou para o Max. Devolveu para o Pará. Para o Zé Roberto. Ótima triangulação. Zé Roberto para o pé esquerdo. O levantamento. O Souza subiu. Subiu para fazer o corte. O Gilberto e o Dória complementa. E aí o Elias. Chega dominando. Marcelo Matos está no meio. Elias tentou encontrar espaço. Mas o Erra não permitiu. Ele tocou atrás no Júlio César. 37 minutos no segundo tempo. Sai jogando o Botafogo com o Bolívar. Na direita Gilberto. Gilberto tem o Rafael Max agora jogando na beirada do campo. Tentou o passe. Foi desarmado. Quem tocou foi o Alex Telles. É lateral que favorece o time do Botafogo. Na direita de novo. Vai ter mudança no time do Grêmio. Isso mesmo. Está saindo o Souza para a entrada do garoto Matheus Biteco. Que tem apenas 18 anos. O Biteco está com a camisa número 31. Matheus Biteco com a camisa número 31. São três Bitecos. Na verdade é Bittencourt. Os dois no Biteco. Encurtaram para virar sobrenome. São três irmãos jogando inclusive no grande. Tudo moleque. Aqui no banco ainda tem o Guilherme Biteco. Que é meia. 9,7 quilômetros percorridos pelo Souza. Olha o Botafogo apertando. A bola caiu no Elias. O Erle dá um chutão tirando de lá. Bola fica no Dória. Toca de cabeça. Aí Zé Roberto. Que categoria. Sidorff foi de uma roubada de bola. Mas rapidíssimo o Sidorff. Protege o Sidorff. Faz o giro. Tentou o drible. Sofreu a falta. A bola caiu no Renato. Renato arrumou para o Rafael Marques. Tentou para o Henrique. O Henrique Bressan joga pela linha de fundo. No limite o toque do Bressan. Na hora. Com a pontinha do pé direito para evitar a finalização do Henrique. Intuiu a jogada na luz. A tabela. Por isso que ele chegou bem na bola. Brilhante ali da vantagem do Paulo César. Sidorff na bola. Levantamento. Subiu. O Erle tira dali. Bola volta de novo. Com o Renato na direita. Cabeça para o Sidorff. Que bolão. Sidorff dominou. Olha o Sidorff. Vai para cima da marcação. Aí o Sidorff. Protege. Tenta o drible. Ganhou. Na linha de fundo. Cruzamento. Zé Roberto. Joga para escanteio. Trinta e nove do segundo tempo. Trinta e sete anos. Conhece bem os atalhos. Para jogar até o fim todos os jogos. Inclusive no domingo passado. Fez o gol da vitória. Um finzinho. O jogo contra o Fluminense. O Sidorff. Ele vai para a cobrança do escanteio. Mais uma bola do Sidorff. A bola curtinha para o Rafael Marques. Devolve no Sidorff. Sidorff domina. O Rafael está se movimentando. Está pedindo. Sidorff tentou entre as pernas do Erle. Bola bateu no... No calcanhar direito. Esquerdo. E por isso não passou. Zé Roberto agora joga para a lateral. Segue o Botafogo com a bola. Tentando encontrar a chance. Bola tocada para o Henrique. Domina. Bateu para o Goldida. Jogou pela linha de fundo. É escanteio para o Botafogo. É o nono escanteio para o Botafogo no jogo. De novo o Sidorff na bola. Será que vai ter bola curtinha? Não. Preferiu fazer o levantamento. Passou por todo mundo. Henrique. E puxadinha. Dida defende. Não chegou assim uma bicicleta do Henrique? Até porque a bola ficou baixa. Ele bota o corpo no chão. Mas conseguiu a finalização. Toque do Bolívar na direita para o Gilberto. Maxi Rodrigues vem na marcação. Gilberto tentou sair jogando rumo ao lateral que favorece o time do Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Fanta mais Fanta mais Diversão. Gilberto. 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 Vai começar o Botafogo com o Bolívar. 41 minutos de bola rolando. Segundo tempo. Gilberto. Gilberto. Tentou para o Sidorff. Girou com o corpo. Ganhou e ficou sentindo. Ficou sentindo o Sidorff. Marcelo Mato joga a bola para a lateral. Mão no tornozelo ali do Sidorff. Cartão amarelo para o Kleber. Ele entrou rasgando, né? Olha como ele anda. Olha lá. Não há necessidade de se dividir a bola dessa maneira. É o que se chama ação temerária. É acima da imprudência. Você coloca em risco a integridade física do adversário. Não havia necessidade de escutar a bola com esse nível de dureza. Marcelo, não sei, meu. Nesse caso, acho que ficou no lucro o próprio Sidorff. Porque se pega em cheio, podia arrebentar com o tornozelo dele. Se é que não machucou gravemente, ir para o Kleber. Porque, nossa. É a maneira como ele entra. Ele é antiprofissional, não é isso? Exatamente. Se o juiz interpreta assim, ele pode expulsar o cara. Se ele fosse mais, poderia com mais energia até expulsar. Ele não expulsou porque ele deve ter sentido, Paulo César, de que atingiu a bola. Quer dizer, no Sidorff, foi na esteira da dividida na bola, entende? E aí ficou no cartão amarelo. Olha só a nossa lente de aumento. Ali, olha como o Kleber. Ele entrou atrasado. Ele foi na bola. Se pega em cheio com o Sidorff, já com o pé no chão ali, vira. Provoca uma condição gravíssima. Pra que isso, né, gente? Fala sério. Luiz, o Kleber não estava pendurado. Mas quem estava era o Adriano, que como tomou cartão nesse jogo, é desfalco pro próximo jogo do Grêmio contra o Criciú. Bom, o Sidorff recebeu seis das dezesseis faltas cometidas pelo Grêmio. O jogador que mais sofreu faltas do time do Botafogo. Chuva segue intermitente. Finzinho de jogo, 43 minutos. Marcelo Matos vai fazer a ligação direta. Buscando o Elias. Subiu. Tentou de cabeça pro Henrique. Henrique vai. Como ele vai chegando para lá. Consegue dar um toque no vazio e sai jogando com o Matheus Biteco. Aí, Maxi Rodrigues. Tentou devolução pro Biteco lá na ponta direita. Velocidade. O garoto tem um foguete. Biteco se manda. Zé Roberto vai na boca do gol. Vargas também. Rolou pro Vargas. Dividida. Chega Gilberto e joga pra Escanteio. Olha a arrancada do Biteco. Parece que ele dizia o primeiro nome também, Luiz Roberto. É Matheus Biteco. Ele tem outros dois irmãos. Só ele dos irmãos Biteco em campo. Aí, cobrança de Escanteio. Vargas segue mancando um pouquinho. Um dos destaques do jogo. Fez os dois gols do Grêmio no primeiro tempo. Claro que o Grêmio agora tá deixando o cronômetro correr sem a bola correr. Cobrança curtinha. Maxi passou. O Cleber não tocou. Prefere segurar a bola. Aí, tentou o chute. Chutou pela linha do fundo. Olha, nós trouxemos ao longo da transmissão a notícia do doping de dois dos maiores velocistas. Não só da atualidade, mas de todos os tempos. O americano Tyson Gay e o jamaicano Azafa Powell. Além desses dois atletas, também uma menina. Foi pega no doping. E agora, chega a informação da Jamaica. Gilberto, Gilberto, tentou o cruzamento. Chega a parar rasgando. De que outros três atletas que iriam para o Mundial de Atletismo que vai acontecer em Moscou, na Rússia. Os jamaicanos também foram testados positivos e estarão fora do Mundial. Os nomes não foram divulgados. Elias girou. Bateu para o gol. Desfiou. O Dida acompanhou o escanteio. Sudoff já voltou. E a gente está revendo mais uma vez o chute do Elias. E o Dida. As vezes ficou enroscada na rede. O Sudoff está pedindo para alguém bater o escanteio porque o pé direito está prejudicado. E o Henrique foi lá para fazer a cobrança. Nós vamos a 49. Já já o Domingão do Faustão. Para continuar agitando o seu Domingão. Vai lá o Henrique na cobrança. Sudoff está na bola curtinha. O Botafogo vai inteiro para a boca do gol. Henrique fez o levantamento. Sumiu o Maxi Rodrigues tirando de cabeça. Luiz, o Dr. Rodrigo aqui do Botafogo me contou que a pancada foi tão forte que chegou a rasgar a meia do Sudoff. E o Sudoff está na cobrança do lateral. O Botafogo segue pressionando. É outro lateral para o Botafogo. 46. Nós vamos a 49. Sudoff na cobrança do lateral. Arremessando para o Henrique. Henrique tentou de cabeça para trás. Marcelo Matos vai subindo. Vai chegar o Dória. Dória dominou. Tentou girar para bater forte. Ele pega forte. Diz que ele está marcado por 3, Dória. Foi desarmado. Sai jogando o Grêmio no contra-ataque. Maxi Rodrigues virou errado. Botou no pé do Gilberto. Gilberto para o Sidorff. Sidorff domina. Pé direito. Cruzamento para o Elias. Rasga bem colocado para tirar de lá o Bressan. Bola voltou no Júlio César. Júlio César para o Sidorff. Sidorff protege do lado direito. E entregou. Boa bola para o Gilberto. Marcelo Matos para o Henrique. A chance do empate bateu. Foi travado. Na hora certinha. Escanteio. O Erle salva a pátria do Grêmio. O Erle deu o carrinho, Luiz, antes do Henrique chutar. Mais ou menos ele imaginou a trajetória. Sidorff na bola curtinha do escanteio. Fez o levantamento. O toque de cabeça do Marcelo Matos. Resvalou na bola. Júlio César. Marcado pelo Biteco. Gira. Vai para o fundo. Cruzamento. Chegou o Alex Telles. Chutão para a lateral. Termina no Pacaembu. Vitória do Atlético. Os bons ares servem também para os reservas. Atlético 1 a 0 sobre o Corinthians. O Atlético não perder contato. Vai buscar esse título. Vai brigar por esse título. Bola com o Rafael. Tentou tocar de cabeça no meio. Voltou no Rafael. Arromou para o Marcelo Matos. Buscou o Elias. Subiu. Sobrou para o Dória. Errou na primeira. Vai de novo o Dória. Marcelo Matos. Bateu para o gol. Bateu errado. Jogou à esquerda. Virou pressão do Botafogo do Fizinho. Agora falta um minuto para terminar o jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O torcedor está aí incentivando o time. Essa é a área da avalanche. Aí o Renato Portaluppi. O Vitor Hugo está sempre com o Renato. O Vitor Hugo é da preparação física, mas é uma espécie de fiel escudeiro do Renato. Vai sempre com o Renato. Vai botar zagueiro, né Glauco? Exatamente. Está saindo o Vargas para a entrada do Cris. Camisa número 13. E o detalhe. A torcida ameaçou vai ao Cris. E logo, logo, o Renato pediu para que isso não fosse feito. Mas não teve jeito. Provavelmente por conta de duas expulsões da Libertadores, especialmente contra o Independiente de Santa Fé. No jogo aqui, o Grêmio até virou o jogo, ganhou e tal. Mas tomou um gol, né? Foi expulso num pênalti que ele cometeu e foi expulso também contra o Fluminense. O jogo foi 0x0 aqui na Libertadores. Aí fica uma marca, né? Cara experiente. Olha o Elias. Cris na marcação. Bola fica no Júlio César. Pode ser o último ataque do jogo. Júlio César faz o levantamento. Todo mundo subindo. Quem tocou foi o Erlen. Bola vai ficar na direita com o Sidorff. Sidorff domina. Gilberto passou pedindo. Sidorff fez o drible. De pé direito. Escanteio que favorece o time do Botafogo. Deixa Matheus e encerra Paulo César. Renato Portalupe fica louco. A torcida que é o fim do jogo. Ele é trizante o fim do jogo. Ele aumentou um minuto, né? Exatamente. Esse é o sinal de mais um. Sidorff. Levantamento. Toque de cabeça. De ida. O Botafogo pressionando no finzinho. 49 e 30. Se vamos a 50. Há tempo de mais um ataque, né? Líder do campeonato é o Coxa. 1 a 0 sobre o Atlético no Alto da Glória em Curitiba. 15 pontos tem o Curitiba. Renato no lateral. Última bola do jogo. Para o Bolívar. Passa pelo Sidorff. Vai para a linha de fundo. É escanteio. Vai acabar. Apita Paulo César de Oliveira. Termina o jogo em Porto Alegre. Vibra a torcida tricolor. 2 para o Grêmio. 2 no Vargas. 1 para o Botafogo. Gol do Sidorff. Debaixo de chuva. E de muita energia aqui no Rio Grande do Sul.